Gente, eles estão morrendo e olha o barulho desses cachorros. Os cachorros tão malucos do mar. Eles surtam porque a gente saiu. 11 da noite. Gente do céu. Eu teria vergonha se eu fosse vizinho meu. Meu Deus. Amanhã o seu Paulo liga pra nós. Beijo seu Paulo. Seu Paulo é o isolador aqui do prédio, viu? Ele deve ficar muito bravo. Amanhã ele... Você já deu oito? Não, eu vou pro pessoal ali. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tem que... Nem sei porque a gente tá falando baixo, porque a gente já tá no elevador agora, né? É porque a gente tava no corredor. Hum. Hum. É porque a gente tava no corredor e... E aí a gente tem que falar baixo por causa dos cachorros. Olha lá, amor. Dá pra escutar aqui. Gente, a gente desceu aqui pro quarto andar. E dá pra escutar aqui debaixo os cachorros, gente. Peraí, deixa eu ajudar o Jorge. Quem ficou? Eu tô aqui com a gente. Meu Deus! A gente trancou a casa toda. Fechou todas as janelas. E ainda assim dá pra ouvir os bonecos gritando. Tá muito bravo. Meu Deus do céu, gente. Ó o nosso pequeno saco de lixo. A gente, tipo, deixa o lixo três, quatro dias acumular. Ou um pouco mais. Gente, o Guarujá numa sexta-feira. E a rua tá deserta. Olha a lua. Tá mega bonita. Você sabe que não vai aparecer no vídeo uma lua, né? Ah, vai sim, mano. Como que faz aquilo aí? Ah, eu não sei. Aqui acho que não dá pra mostrar pro pessoal agora. Não, não vou mostrar mais ou menos. Mas tá mega linda. Olha quanta gente teve aqui. Mega bonita. Ah, pra quem não sabe, a gente mora no Guarujá. Pessoal, que é novo aqui no canal. Moramos na praia. Litoral Sul de São Paulo, Guarujá. E a gente pode marcar de levar o pessoal na praia com a gente. Vamos. Essa semana que entra. Espero que não chove. Final de semana fica meio lotadinho aqui. Deixa eu mostrar a rua aqui pra vocês que a gente mora. Tá bem deserto. Pessoal, vamos voltar. Vamos, amor. Acho que eu trouxe os vizinhos agora. A gente tava no meu. Oi, amor. Gente do céu. Ainda bem que foi só o lixo. Ah, imagina se a gente tivesse saído dessa hora. Senhor Jesus. Vocês não sabem, quando é pra dar encrenca, né? Amém. A gente acabou de encontrar, gente. O síndico. Ainda bem que ele tava com a família. O negócio. Vocês não têm ideia. Ele tava com a família dele, com o netinho, né? Só que imagina se a gente sai agora e deixa o cachorro surtando desse jeito. Não dá, né? Não dá, né? Ainda bem que ele tava feliz também. Amor do céu. Chegou. Ok. Chegamos em casa. Deu cinco minutos. Olha o meu. Olha como eles estão balançando. Meu Deus. Meu Deus. Gente, a gente só saiu pra levar o lixo, família. A gente só saiu pra levar o lixo. E aí, família. É isso, pessoal. A gente só saiu pra levar o lixo. Eu tava falando pra ela que meu cabelinho tá com... Ele tá com o cabelo um pouco comprido, gente. Eu nunca vou ficar nessa situação, não. Tá? Confesso. Foi isso que eu tô de bom, né? Geralmente, eu passo a maquininha. Pega a maquininha, amor. Pra mostrar pro pessoal. Aí, o que tá aqui no outro banheiro. Porque nós inutilizamos o banheiro que a gente normalmente toma banho, porque eu tenho que arrumar o rejeito. Por sinal, eu vou arrumar amanhã. Ai, Lúcia. Ela vive carregada, mas eu tô evitando um pouco. Porque, geralmente, quando eu vou cortar o cabelo dele, faz eu passar, tipo, um zero na cabeça inteira. E eu gosto do cabelo inteiro comprido. Mas é isso, pessoal. Beijinho. Até o próximo. Tchau, tchau.